Música Guarda reinos em nossa memória O seu nome com muito fervor Antônio Manoel de Sousa Português do rio do favor E a quem pertencia esta área Com o nome de Itapicuru Esta terra, esta serra, esta mata Glorioso cruzeiro do sul Esta terra, esta serra, esta mata Glorioso cruzeiro do sul Com a morte da senhora do sul Ao seu sogro esta terra doou E prestando uma grande homenagem Deu-lhe o nome, deu-lhe o carregou E até hoje preserva esse fim Esta prova de amor fraternal É que a paz vem aqui para sempre Santa Brisa imortal, imortal É que a paz vem aqui para sempre Santa Brisa imortal, imortal Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri